Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A Blizzard tem se metido em muitas polêmicas e debates recentemente e a maioria deles são negativos. Recentemente a gente trouxe um vídeo falando que a Blizzard estava banindo memes na Overwatch League e simplesmente porque ela estava considerando o símbolo top, sabe aquele meme do top? Como algo de supremacia branca. Que a gente sabe muito bem que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente também teve o grande caso do Diablo Immortal, que foi um belo de um flop, né? Ele foi anunciado, ele foi vaiado na própria convenção da Blizzard. A galera da BlizzCon estava vaiando os desenvolvedores ao vivasso. E tipo, cara, a gente não precisa nem falar que outras franquias foram abandonadas, tem jogo fechando e que eles não estão se importando com o consumidor, trazendo os mesmos eventos para os mesmos jogos. Seja Diablo com as mesmas temporadas, seja Overwatch com os mesmos eventos, ou seja o World of Warcraft com uma DLC a cada 39 anos. Só que a última informação que a gente teve em uma entrevista de um dos diretores da Blizzard, eu acho que foi um verdadeiro tapa na cara dos fãs. Que é literalmente que a Blizzard não se importa com a sua opinião, e ela não deixa a sua crítica afetar o jeito que eles trabalham. Então galera, quem fala que vocês é o Lionel da Central, e hoje eu e o White a gente vai passar para vocês, né? Essa perspectiva incrível da Blizzard sobre você que é um jogador e fã, beleza? Antes da gente falar da notícia, só queria agradecer as pessoas que estão participando da nossa campanha de doação para conseguir um Playstation para a Central, para a gente poder trazer a nossa análise de exclusivos de Playstation. A gente já bateu mais de 35% na nossa meta de doações, a gente está quase chegando lá, então muito obrigado a quem está ajudando e você pode também ajudar clicando no link na descrição aqui do vídeo e podendo doar como você puder. Se você não conseguir, você também pode compartilhar a Central para a gente alcançar novos patamares. Então muito obrigado a vocês que estão ajudando e bora pegar esse PS4. Então White, voltando para a notícia, cara, sério, que ridículo, velho. Os caras, tipo, nem ouvem o que a gente tem para falar. Isso aqui é patético do lado da Blizzard, na moral. Não, chega a ser triste, né? Porque, por exemplo, a gente reclama, toda hora a gente está reclamando de alguma coisa da Blizzard, a gente acha que vai chegar lá e os caras vão se tocar e vão começar a mudar alguma coisa, mas é pelo contrário, ele está entrando no ouvido deles e está saindo pelo outro, né? E eu fico triste com isso, porque, assim, a Blizzard tem, eu acho que, a maior comunidade fanática do planeta. Porque a empresa tem a BlizzCon, a galera vai lá fanática ver os lançamentos, ver as coisas. E quando a empresa vai fazer uma conferência, mostra um jogo novo e é vaiada ao vivo, como aconteceu na última BlizzCon, com o Diablo Immortal, que é para celular, para você que não sabe, é um jogo mobile, e eles anunciaram que não sairia para PC, apenas para o mobile. O que acontece? A galera vaia e eles ficam com cara de cu no palco da conferência e não cancelam o jogo, o jogo vai sair igual, dane-se o que você falou. Tipo, 99% está dizendo, dane-se, eu não quero esse jogo, mas não, eles vão lançar, por quê? Porque a Activision Blizzard quer focar lá nos mobiles, tá ligado? Então, assim, se o seu consumidor está dizendo que não quer uma coisa, por que você está fazendo? Se o seu consumidor está falando, eu não quero os mesmos eventos, por que você repete? Se o seu consumidor diz, ó, tem muito hack no jogo, eu quero novos eventos, eu não quero que você foque no competitivo, ela vai lá e faz tudo ao contrário, velho. É ridículo isso. Ela tem que ouvir a gente, mano, porque a gente está passando feedback e a gente que consome. Porque, assim, se a gente não gostar do que você está fazendo, a gente não vai consumir. E aí você que vai ficar sem nada, velho. E outra, tipo, essa questão aqui é basicamente, eles estão falando sobre negatividade críticas. Ou seja, eles dizem que ignoram críticas. Então, olha que absurdo, olha só. Foi relatado, né, pela VG247, que o diretor de histórias e franquias da Blizzard, o George Crispic, ele falou com a Reboot Develop e discutiu sobre a Blizzard e falou que as salas de história da Blizzard são como dojos, são locais sagrados. As salas de história que ele está dizendo é basicamente as salas em que eles desenvolvem as histórias dos jogos da Blizzard. De acordo com ele, são locais fechados e sagrados. E ele falou que, especificamente com World of Warcraft, o nosso diretor de criação, o Alex, disse uma coisa maravilhosa. Ele disse que as nossas salas de história são dojos, são locais sagrados, e tentamos contar uma história da melhor maneira possível e deixar os nossos jogadores tão felizes quanto podemos. Mas nós tentamos não deixar a negatividade entrar no dojo. Ele diz, abre aspas, Você precisa limpar a sua mente, focar a sua mente em fazer um bom trabalho. Nós ouvimos os nossos jogadores e fãs? Absolutamente. Mas também tentamos não deixar que isso nos distraia do nosso objetivo final de expansão ou de novo patch. Nós temos um plano, nós estamos ouvindo, mas também essas vozes podem ficar barulintas. Ou seja, o que ele tá falando aqui é, a gente tá ouvindo vocês, mas o que vocês estão falando não vão atrapalhar a gente. O que vocês estão falando não vão incomodar a gente. Porque o nosso foco é não deixar que a negatividade ou as críticas influenciem no trabalho deles. Nós estamos ouvindo vocês, mas assim, a gente vai ignorar tudo porque a gente tem um plano. E não importa o que você queira, o nosso plano vai ser o mesmo. Tipo, eu preciso, eu acho que eu não preciso explicar pra vocês o quão absurdo isso é. Porque é basicamente virar e falar, o que vocês acham disso? Aqui ó, Diablo Immortal, é o Diablo pra celular. Eu fiz anos e anos de Diablo pra PC. É uma bosta. Sabe? Diablo pra PC, mas agora eu vou lançar pra celular. O que vocês acham? É uma bosta. É uma merda. Eu tô vaiando, a galera vaiando você ao vivo. Vocês viraram o vivo. Aí, vamos lançar dois jogos agora iguais. Aí tipo, eles viram e falam, beleza, mas assim, o nosso plano ainda é o mesmo. É isso. Saca? Tipo, o fato do Diablo Immortal continuar assim, o fato do Overwatch continuar assim, já prova que a Blizzard tá cagando pro nosso feedback. Só que agora o cara falou em entrevista, mano. O cara tipo, falou palavrinha por palavrinha que tipo, sabe? Tem uma pessoa que a Blizzard escuta, sabe quem é, Léo? Quem? O ProPlayer. Não sei se você lembra a galera do Overwatch. E vai lembrar muito bem que teve uma época aí que teve na comunidade os ProPlayers do Overwatch reclamando bastante da Mercy. E o que a Blizzard fez, Léo? Foi lá e modificou a Mercy. Foi a primeira grande cagada que começou a derrubar o Overwatch, que foi a mudança na Mercy, na minha opinião. Depois daquilo, desandou completamente o jogo, cara. Até lá tava ok. Tava gostoso de jogar. Depois da Mercy, pra mim, acabou o Overwatch. Começou a cair, cair, cair. Começaram a fazer rework, um monte de coisa. Tudo por causa de quem? Dos ProPlayers. Então isso deixa muito claro que a Blizzard tem o foco. Nós queremos fazer o Overwatch ser um jogo de esportes. Focado nisso. E eles conseguiram. Porque o que eles tão fazendo? Eles só escutam os ProPlayers. Eles não escutam os caras que tão pedindo novo evento. Eles vão lá e escutam o ProPlayer. Ah, esse herói tá uma bosta. Eles vão lá e mudam. Não importa se a galera tava gostando do herói ou não. O que importa é só o cara que é o profissional do jogo e dane-se o resto. Nunca... A opinião do público não muda nada do que a Blizzard já tá nos planos dela, velho. Então isso é ridículo. É ridículo. Na moralzinha. Na moralzinha mesmo. Não, e tipo... Isso daí é só no Overwatch, né? Você pega, por exemplo, o Diablo. Cara, a galera vai ando eles lá na conferência do Diablo Immortal. E ao invés deles tomarem uma atitude, eles viram e falam... Ué, mas vocês não têm um telefone? Tipo... Não, mas e se eu não quiser jogar no celular? E se eu quiser jogar no PC? É, eu não quero jogar essa porra no celular, mano. Eu quero ter isso no meu PC, saca? Tipo, mano... É um absurdo, velho. A galera também reclamou pra caralho do World of Warcraft, da nova DLC. Eles também tão cagando, velho. Isso só prova que eles não tão nem aí, mano. A mesma coisa se a EA chegar agora e falar assim... Ó, o novo... A gente até fez um vídeo sobre isso. Ó, o novo Dragon Age 4 vai ser todo online. E eu falar não gostei, tá ligado? E falar que é um lixo. E ela dizer... Ué, mas você não tem internet na sua casa? É a mesma coisa, tá ligado? É ridículo. Ah, mano. É ridículo. E assim, tipo... Nessa reportagem, nessa entrevista, eles só estão falando basicamente de história, né? Tipo, eles não deixam a negatividade dos fãs impactar a história do World of Warcraft e dos nossos estúdios. Só que assim, não é só história. É tudo. Quando você para pra pegar o histórico da Blizzard, velho, é tudo. É Diablo, Overwatch, World of Warcraft... Tipo, todos os jogos dela, ela tá cagando pro nosso feedback, velho. Isso aqui é um absurdo, velho. Porque a gente vai lá e, mano, a gente já falou, a gente critica tudo porque a gente quer ver melhorar. Ou seja, a gente critica porque a gente gosta, mano. Na moral, velho, se eu não gostasse de um jogo, eu não ia estar trazendo um vídeo falando dele, falando dos problemas dele, velho. Saca? Então, é um absurdo eles pegarem o feedback da comunidade, pegar o que os fãs estão falando e tacar no lixo. Falar que isso não impacta eles. Falar que eles não deixam isso distrair eles dos objetivos deles. Eles têm um objetivo, eles vão fazer esse objetivo independente do que a gente fala. Ou seja, Diablo Immortal vai continuar a mesma merda. Overwatch vai continuar reciclando evento merda. World of Warcraft vai continuar com as DLC de vez em nunca do jeito que tá. Mano, é um absurdo, velho. É um absurdo. E antes que alguém fale, né, agora vai ter um evento diferente do Overwatch. Mas é o único evento diferente todos os anos. Então, ainda continua sendo um evento reciclado porque é o Arquivos, que é uma missão diferente. Mas depois do Arquivo vai vir o quê? Halloween de novo? Aniversário do Overwatch de novo? Natal. Ano do porco? Ano do, sei lá, mano. Ano do javali? Então, é uma coisa, né? Mas assim, galera, é muito importante, especialmente aqui na Central, porque direto a gente vê nos comentários pessoas falando que E tipo, galera, vamos falar a real. Se ninguém reclamar, as coisas continuam da mesma maneira. É muito simples. Se o seu jogo tá uma merda, por N motivo, a gente tem que criticar e tem que botar isso na mídia sim, porque senão os caras vão continuar cagando. Tipo, vou falar sério. Você acha certo você pagar, sabe, 30 reais pra comprar uma loot box pra poder progredir no Star Wars Battlefront 2? Não, velho. Saca? Você acha certo eles repetirem os mesmos eventos do Overwatch 30 vezes? Não, velho. Só que se ninguém reclamar, os caras não mudam, velho. Então assim, a gente tem que criticar sim. Tudo que tá errado, a gente tem que trazer sim. E é isso que a gente faz aqui na Central. Então não tem essa de choro, ai, vocês só falam mal, vocês são tóxicos. Tóxicos é o caralho, mano. A gente tem que botar na boca sim tudo que tá falado. Tudo que tem de errado, velho, senão os caras não mudam. Então a gente precisa reclamar sempre. Senão não tem mudança. E tem vários canais no YouTube, galera. Olha só. Tem canais que fazem, por exemplo, gameplay. O cara faz a gameplay ali e dá as primeiras impressões dele. Tem canais que dão opinião. O nosso canal aqui é baseado em debates, opiniões sobre notícias. Então assim, a gente sempre tenta trazer também pra vocês todos os lados, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um jogo, uma análise que a gente faz aqui, a gente fala todos os pontos positivos e também não vai ignorar os negativos. Entendeu? Porque praticamente todos os jogos tem pontos negativos. É muito difícil a gente ver um jogo que a gente fala assim, ó. Caramba, ele é tão perfeito que alguns defeitinhos que ele tem não tiram o brilho do jogo, sabe? Então, por exemplo, sei lá, Red Dead Redemption a gente deu 10 aqui. Resident Evil 2 Remake a gente deu 10 aqui. Apesar de alguns problemas, mas eles não afetaram o todo do jogo. Mas claro que aqui na Central a gente sempre tem uma visão mais crítica a pegar as coisas que a galera não fala no YouTube. Porque a gente traz coisas pra vocês aqui que é muito difícil você encontrar em outro canal. A gente falando mal, por exemplo, de microtransação. Procura um canal aí que faz isso. Eu posso citar, por exemplo, o David Jones. Outros canais eu não vejo lá. Tu conhece algum outro canal que faz, tipo, pega no pé, assim, de questão de microtransação? Que tenta achar coisas que estão erradas na indústria? Não. E quando pega é taxado pro hater, velho. Por causa de fanboy. Saca? Então, mano, não dá, velho. A gente precisa botar sim o que tá acontecendo. Especialmente agora, velho. A gente saber que a Blizzard não tá nem aí pra isso, velho. É comprovado, velho. A Blizzard não se importa com você. A Blizzard não se importa com o que você pensa. E, tipo, mano, a gente já conseguiu, tipo, ver como é que funcionam as comunidades da Blizzard por dentro. A gente sabe que é exatamente isso que eles tão falando, velho. Por experiência própria. A Blizzard tá cagando pra comunidade. A Blizzard tá cagando pros criadores de conteúdo. E a Blizzard tá cagando pro que você pensa. Essa é a realidade. Eles têm um plano. Eles vão continuar com o plano dele. A questão é, até quando o público vai comprar esse plano? Sabe? Eu acho que o que aconteceu com o Diablo na BlizzCon, que é a conferência deles, mano. A galera foi na conferência deles e vai aos desenvolvedores na cara dura. Isso aqui prova como, tipo, sabe? Vocês não são deus. Vocês não podem fazer o que vocês quiserem. Cagar no nosso prato e pensar que a gente vai comer. A gente não come merda, velho. Entendeu? Overwatch também. Tá decaindo lindamente. Só tá vivo aí, tipo, em Twitch por causa de Overwatch League. Saca? Então, mano, vocês têm que acordar. Vocês têm que respeitar o consumidor e a comunidade de vocês. Porque, na moral, se vocês continuarem trabalhando da mesma maneira que vocês estão trabalhando, vocês vão ter um futuro que não é muito brilhante. Certo? Então, galera, eu quero saber o que vocês acham desse posicionamento da Blizzard em relação a feedback e críticas e negatividade. Tá certo? Deixem a sua opinião nos comentários. Vamos ver se vocês concordam com o que a Blizzard tá fazendo. Deixem a sua opinião e bora debater sobre tudo. Novamente, muito obrigado a vocês que estão nos ajudando com a doação pro PlayStation 4. Já já a gente vai conseguir. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão participando. E não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum upload aqui da Central. Galera, quem falou que vocês foi, o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.